Oi, gente, tudo bem? Eu sou Elane Salete e esse aqui é meu canal de costura criativa. Um canal voltado para as pessoas que querem aprender peças fáceis de fazer, rápida, que gaste pouco material e, mais importante, que consiga vender com facilidade. Então, se você é uma dessas pessoas, fique ligado sempre aqui no canal que teremos muitas novidades. Olha só o que nós vamos ter hoje na nossa aula! A Fridoca, a Frida. Uma bolsa que eu utilizei uma estampa sublimada da Frida. Olha só que linda! Na verdade, ela não é uma bolsa, ela é uma big bolsa, né? Olha o tamanho dessa bolsa, ela é quase uma mala, né? Ela é uma bolsa que não tem caixinha de leite aqui no fundo, tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazerem o fundo dela. Uma bolsa grandona, ótima, até para levar de viagem, como uma mala de viagem. Eu dei essa sugestão de colocar a estampa da Frida na frente, né? Mas quem não tiver, não quiser, quiser fazer de uma cor só, pode fazer tranquilamente, tá? É uma bolsa fácil de fazer e tenho certeza que vocês vão vender muito essa bolsa ainda. Então, vamos lá? Vamos à aula? Bom, então, eu vou começar a preparar a parte da frente da bolsa. Eu tô usando esse painel aqui, ele é um painel da Frida, um painel sublimado. Mas se não quiser fazer ou não tiver, não tem problema, pode fazer sem fazer essas emendas, utilizando a medida do fundo da bolsa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu painel, na descrição, tá lá escrito na lista de corte, pra eu cortar duas vezes 37 por 20 no material externo. Então, eu vou pegar uma dessa e vou costurar nessa lateral. E vou pegar a outra parte e vou costurar aqui na outra lateral, tá? Eu vou alinhar bem certinho e vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Uma costurinha de pé de máquina. Vou desvirar e vou rebater essa costura. O painel, ele vai ficar desse jeito, a parte da frente, o espelho da frente dessa bolsa. Então, é assim, se você não quiser utilizar essa estampa ou nenhuma outra estampa na bolsa, você quiser fazer numa estampa lisa, então, corta pra fazer essa parte da frente. Aqui eu tô usando o PVC, mas pode ser qualquer outro material. Corta 61 por 37. Uma vez, 61 por 37. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou posicionar as alças. Então, eu marquei o meio. Vou marcar do meio pra fora, 10 centímetros de um lado. 10 centímetros tá aqui. E do outro lado também, do meio pra fora, eu vou marcar 10 centímetros. Vou posicionar a minha alça aqui. Aqui eu tô usando essa alça aqui, que ela é uma alça de PVC. Uma alça pronta de PVC, ela já vem toda certinha, é só trabalhar com ela. Mas quem não tiver e quiser encapar uma alça, pode encapar. Então, eu vou posicionar ela bem aqui, ó. Bem aqui na... Eu vou posicionar a minha bem aqui na emenda. Só que eu vou posicionar assim, com o avesso pra cima. Depois, ela fica certinha. Deixa eu pegar um clips. Vou ficar por um alfinete, mas acho que vai ter que ser um clips. Não deu. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Deixa eu só soltar aqui pra ela não ficar torta. E a outra bem aqui. Quem quiser dessas alças, tiver interesse, é só me chamar, porque eu tenho dessas alças à venda, tá? Eu tenho ela no preto, tenho no bege, tenho no marrom e tenho no azul marinho. Ó, alcinha posicionada. Agora, o que eu vou fazer? Tem essa parte aqui que eu pedi pra vocês cortarem, que é... Deixa eu me lembrar. É uma vez sete por sessenta e dois. Então, vai pegar essa parte e vai posicionar ela bem aqui, ó. Direito com direito. Aí, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura. Na parte de trás, eu cortei 37 por 62. Marquei o meio. E do meio pra cá, eu abri 10. E do meio pra cá, eu abri 10. Porque eu vou posicionar a outra alça, a alça de trás. Então, eu venho, coloco a alça aqui. Como eu coloquei lá do 10 pra fora, essa aqui também eu vou colocar do 10 pra fora, pra elas ficarem iguais, tá? Deixa eu só ver se eu tô pondo... Não, pera, tô pondo errado. É o avesso pra cima. Não pode esquecer, senão ela fica virada. Então, coloque em direito com direito, né? Ó, posicionei aqui. Vou só ver pra não ficar virada. E vou posicionar a outra aqui. E eu cortei também outra faixa de 7 por 62. E vou costurar aqui. Eu acho essa maneira aqui muito fácil da gente fixar a alça. Porque dá um acabamento bonito e a alça fica bem presinha na bolsa. Agora, eu vou passar uma costura. Vou rebater essa costura, tá? Bom, então, já tá fixada aqui a alça na parte da frente. Eu coloquei uns rebites aqui pra reforçar. A parte de trás também tá pronta. Também coloquei os rebites na alça. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui direito com direito. Vou unir aqui, olha só, costura com costura. Isso aqui é importante deixar bem certinho pra não ficar aparecendo depois que ficou umas costuras desencontradas, tá? Coloca um alfinetinho aqui. Do outro lado, vai fazer a mesma coisa. Junta aqui, olha só, costura com costura. E coloca um alfinete. Bom, agora, eu vou fazer... Eu vou fechar as duas laterais da bolsa. Só que eu vou marcar da borda pra cá. Eu vou marcar 2 cm. Eu vou começar a costurar desses 2 cm pra baixo. Tá? Então, deixa eu marcar aqui 2 cm. Isso dos dois lados, tá? Aí, eu vou começar dessa marcação de 2 cm. E vou costurar até aqui embaixo. Começando e terminando com retrocesso. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar os 2 cm. E vou costurar dos 2 cm pra baixo. Então, eu já costurei aqui. Deixei aqueles 2 cm sem costurar. Costurei até o final. Agora, eu vou posicionar o fundo. O meu fundo, ele tem essas emendas aqui, porque meu material não deu. Então, eu emendei pra poder dar o tamanho certo. Aí, eu vou fazer o que aqui no fundo? Eu vou marcar o meio. Aqui na costurinha é o meio. Aqui é o outro meio. E vou dobrar aqui e marcar o meio. Marquei o meio aqui. E vou marcar o meio aqui também. Na bolsa, eu já tenho as duas costuras da lateral. Aí, eu vou puxar aqui. Olha só. Costura com costura. E vou dar um piquezinho bem aqui, marcando o meio. Da parte da frente. Alinho novamente aqui, costura com costura. E vou puxar aqui e vou marcar o meio da parte de trás. Aí, agora, eu vou encaixar esse fundo aqui. Tá? Então, eu vou pegar aqui o fundo com o direito pra dentro, ó. E vou marcar aqui, ó. Meio com meio. Coloco um clips. Meio com meio. Coloco um clips. Vou pegar aqui meio com o meio da lateral, né? Com a costurinha da lateral. Vou colocar um clips. O outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Aí, agora, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura toda aqui em volta. Pode ir alinhando, colocando clips. Pra ficar mais fácil. Acerta bem, encaixa bem. Vai dando uma baixadinha que eles vão encaixando. Olha só. Coloquei do lado de cá. Aí, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Por isso que é importante, na hora de fazer os cortes, cortar bem certinho. Porque, senão, as medidas não batem. Daí, não dá certo o fundo. Tá? Então, agora, eu vou costurar toda essa volta. É, nos cantinhos, vai ficar sobrando esse pedacinho aqui, olha só, do fundo. Nos quatro. Ficou sobrando por igual. Então, o que eu faço aqui? Eu vou cortar isso daqui. Então, eu vou cortar esses quatro cantinhos, arredondar, e vou desvirar a bolsa. Então, com a bolsa já desvirada, já pronta, a parte externa, eu vou costurar o zíper nela. Então, o que que eu fiz? Eu marquei o meio da parte da frente, marquei o meio da parte de trás. Eu peguei o zíper, eu destaquei uma das partes dele, e também marquei o meio do zíper. Aí, eu vou colocar direito com direito do zíper, meio com meio. Vou posicionar bem aqui, vou colocar um clips, tá? E vou trazer esse zíper até aqui, ó, nessa ponta, aqui na lateral. Na hora que eu chegar aqui, eu vou fazer isso daqui, olha, eu vou dobrar, vou dobrar, e vou costurar o zíper aqui, olha, com essa parte dobradinha, tá? Então, deixa eu colocar um clips aqui. E aqui, do outro lado, também, eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho com o zíper, venho alinhando bem o zíper aqui. Na hora que eu chegar aqui na lateralzinha, eu dobro e costuro o zíper até aqui. Vou colocar um clips. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar o zíper aqui no meio, vou vir posicionando ele. Na hora que chegar aqui, eu costuro com ele dobrado. Aí, vou ficar duas pontas de zíper aqui e duas pontas do outro lado. Aí, olha só, já preguei, costurei o zíper, ó. Tá? Deixei as duas pontinhas pra cá, costurei até ali na marcação de dois centímetros. Então, eu vou pegar a parte agora externa, vou reservar e vou trabalhar agora com a parte interna. A parte do forro, né? Aí, eu cortei nas medidas que estão aí na descrição, que agora eu não me lembro de cabeça. Pra variar, meu material não deu. Aí, eu fiz umas emendas, olha, nas duas laterais, pra poder dar certinho. Bom, marquei aqui, ó, os dois centímetros também, tá? Dos dois lados. E eu vou passar essa costura na lateral dos dois centímetros pra baixo, tá? Dos dois centímetros pra baixo. Aí, vou marcar o meio do fundo, igual eu fiz na parte externa. Vou marcar o meio, vou marcar o meio aqui do fundo da bolsa, do forro. E vou costurar esse fundo. Da mesma forma que foi feito na parte externa. Só que, na hora que eu estiver costurando o forro, eu vou deixar uma abertura aqui, olha, que é pra eu poder desvirar. Então, eu vou lá costurar, vou fechar as laterais, vou costurar o fundo e vou deixar uma abertura. Então, olha só, já costurei o forro, igual eu fiz com a parte externa. Deixei aqui, ó, aqueles dois centímetros sem costurar. E deixei uma abertura aqui, olha só, no fundo, pra gente poder desvirar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte externa, vou pegar a bolsa. E vou colocar a bolsa aqui dentro do forro, colocando direito com direito. Coloque as alças pra dentro, tudo que a gente quer que fique pro lado de fora, a gente costura pra dentro. A gente deixa pra dentro, tá? Quer que a alça fique pra fora? Deixa ela lá dentro. Quer que o zíper fique pra fora? Deixa ele lá dentro. Então, eu vou pegar o zíper e vou colocar ele aqui dentro, olha só. Essas pontas do zíper vão ficar todas lá dentro. Agora, eu vou colocar aqui, olha só, vou juntar aqui o forro com a parte principal. E vou pegar aqui essa partezinha também, aqui, ó, e vou dobrar, ó, desse jeito, tá? Dobradinho, vou colocar um clips aqui, opa, vou pegar outro. Um, vou colocar um clips aqui. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dobrar aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar um clips aqui do outro lado também. Vou colocar assim. Aí, eu vou clipar todinha a volta da bolsa. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa na hora que eu chegar aqui, ó, vou juntar aqui costura com costura. Coloca esses zíperes lá pra dentro, essas pontas de zíper. Acerto bem aqui. Só virar aqui pra... Aí, ó, dobra a pontinha. O zíper fica lá pra dentro. Deixa eu só arrumar ele aí. Aqui, ó. Aqui. E vou colocar um clips aqui também. Do outro lado, a mesma coisa. Tô sem clips aqui, mas lá na máquina eu tenho, aí eu vou colocar lá. Vou dobrar aqui. Deixa eu colocar esses... Deixa eu colocar esses pra cá, esses zíper. Ó. Não pode costurar aquela ponta. E vou acertar... E vou costurar agora toda a volta. Vou prender o forro na parte principal. Direito com direito e o zíper aqui no meio. Ah, então, olha só. Já desvirei, já fechei a abertura lá. Já costurei o forro e desvirei. É, agora eu vou acertar bem aqui, olha só. E vou passar uma costura de pêssego ponto em toda a volta da bolsa, tá? Puxando o forro lá pra dentro. E a parte principal pra cá. Então, vou passar uma costurinha em toda a volta. Aí, já vem pra gente colocar os acabamentos e o cursor e a bolsa já vai estar pronta. É, então, eu já coloquei os cursores, tá? A bolsa já tá aqui. Eu coloquei dois cursores, porque é uma bolsa bem grande. É, eu já fiz um vídeo ensinando a colocar cursor. Eu vou deixar o card desse vídeo aí em cima, tá? Na tela. E agora, a gente só falta fazer os acabamentos aqui, olha só. No final do... No final do zíper. Então, pra fazer esse acabamento, a gente faz assim. Olha só, vou pegar um pedaço de PVC, do mesmo que eu usei pra fazer a bolsa. Vou dobrá-lo ao meio. E aí, eu vou pegar um zíper e vou marcar aqui a largura que tem um zíper. Tá? Eu posiciono assim, olha só. Deixa eu marcar aqui onde isso, acho que vai aparecer mais. E aí, eu faço essa marcação aqui, ó. Olha. Aí, eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Eu vou fazer dois desse daqui. Um pra cada... Pra cada ponteira. Pra cada ponta do zíper. São duas ponteiras. Eu vou costurar, vou recortar o excesso e vou desvirar. Olha só. Costurei, desvirei e ela ficou desse jeito, ó. Ficou um copinho. Aí, eu vou pegar aqui o zíper, ó, a ponta do zíper e vou encaixar lá dentro. Encaixo bem. Aí, pode acertar, pode pegar a tesoura aqui pra poder ajudar na hora de encaixar. Ó lá. Tá encaixadinho. Aí, vai a máquina e passa uma costurinha aqui. Esse daqui eu já costurei. Olha lá como que ele ficou. Tá? E aí, a bolsa já vai ficar prontinha. Olha só como que ficou a bolsa. Lindona, bem grande, bem espaçosa. Dá pra levar pra praia, dá pra viajar, dá pra carregar um monte de coisa dentro. E aí, vocês gostaram? Se gostou, dá um joinha pra mim, curte o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. Que toda semana, quer dizer, o meu propósito é toda semana postar um vídeo pra vocês, né? Mas, como uma semana é muito longa, né? Assim que eu for concluindo vídeos, eu já vou postando. Então, quem se inscrever no canal não vai perder nada dele. Um beijo. Fique com Deus. Fique com Deus.